Ali! 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 Você me ouviu? Não. O quê? Olha, o hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Tá sentindo essa breza? Em um dia assim, eu sentaria na varanda pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Ali, tô falando com você. Hein? Ah, claro. Parece legal. Não, 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 não Nossa! Eu sonhei que estava voando outro dia. Ah, é? É. Vamos, me conte. Eu... eu estava num avião cheio de gente. E todos gritavam e berravam porque o avião estava caindo. Então eu fui até a cabine, abri a porta e não tinha piloto. Eu tentei usar os controles, mas... Obviamente eu não sei pilotar um avião. E logo antes de cair, eu acordei. Eu nunca entrei num avião. Não é estranho? Bom, os sonhos são estranhos. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. É. Podemos cortar caminho por aqui, né? É, eu tenho lugar. Eu não tenho lugar aqui, né? Eu quero ver aqui, né? Eu quero ver aqui. Olha só. Vamos lá para ir aqui. Eu vou pegar aqui. Olha só para a cabeça. O que é isso? Não, não. Esta escada pode ser útil. Agora está fechado. Ellie! Ellie! O que? A escada. Vamos. Certo. Ok. Ah, meu Deus. O que foi isso? Ellie! Ellie! Você tem que ver isso. O que foi? Que merda. Você está brincando. Vamos, rápido. Mas que diabos. Não vou, não vou. O que você está fazendo? Tudo bem. Vem cá, vem cá. Vem lá. Rápido, anda. 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 Para onde ela foi? Aqui, vamos, vamos. Devagar, menina. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha só. Gente, gente. Cara, nossa... Uau. Vê essas coisas. Vamos lá. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos, mas... Não pode negar que a vista é boa. Apenas, pra ver. Minha. 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 Amém. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar para o Tony e esquecer toda essa droga. Depois de tudo o que passamos, de tudo o que eu fiz, não pode ser em vão. Olha, eu sei que você tem duas intenções, mas não perguntei, irmão. Quando terminarmos, vamos para onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Vamos lá. Amém.